Olá, o meu nome é Maria Miguel Nunes e sou candidata à Jovem Autarca. As minhas medidas para mudar o Conselho são a criação de um projeto de cinema ao ar livre nos espaços do Conselho, com figurantes e efeitos realistas. A minha segunda medida é a criação de um campo de férias que utilize espaços educativos, como as escolas ou a universidade, e que ofereça uma experiência prática de orientação vocacional. E a minha última medida é a dinamização do Europarque, que devido à sua área geográfica pode ser transformado numa área reservada a autocaravanas e a campismo. No dia 25 de novembro, vote em mim, por uma juventude com vós.